Música Boa noite, o Roda Viva está completando 10 anos e cerca de 500 programas. Para abrir a série de entrevistas especiais que comemoram essa década do Roda Viva, nós convidamos um dos mais importantes artistas brasileiros, Caetano Veloso. Encontrar a virtude da preguiça requer tempo, paciência para assistir o horizonte e refletir um sem número de cores e nomes. Ser Caetano é algo para um pessoa, um Caymmi, um Drummond ou um João da Bossa descrever. Diriam talvez um espírito musical eternizando esquinas, línguas, ritmos, linguagem e versos. Os novos baianos passeiam na tua luz E novos baianos não te podem curtir na rua Outras palavras Outras palavras O ser Caetano já foi Lamartine Babu em Tabu e Gregório de Matos em Os Sermões. Música Mas o fascínio por um mundo de fotogramas resultou num exercício atrás da câmera, no cinema falado. Não, uma expressão corporal. Tudo que é bonito é absurdo. Ser Caetano talvez desse um filme. E com ele mesmo cantando, como já se ouviu em O Quatrilho. Música Índia, a Filha do Sol. Música São cinquenta e poucos anos experimentando levar ideias de Salvador a Nova Iorque. Passando pelo Rio, Buenos Aires, Roma, Madrid e Montreux. Uma celebração acesa em olhos que enxergam o Brasil trágico, utópico e fantástico. Música Dos quase mil dias de exílio, a ferveção da Praça Castro Alves, Caetano Veloso provoca estranheza, luz, tristeza e um rebolado de meia lua inteira, do rock ao samba. Música Música Para entrevistar o Caetano Veloso essa noite, nós convidamos o cineasta Cacá Diegues, que é diretor do filme Tieta do Agreste, que está em circuito nacional. O economista Eduardo Gianetti da Fonseca, o Cesare Deflorio La Roca, presidente do Projeto Axé. O jornalista Marcos Augusto Gonçalves, editor de Domingo da Folha de São Paulo. O Uberte Aranha, do Caceta e Planeta. E o piscanalista Luiz Tenório Oliveira Lima. O Roda Viva é transmitido em redes nacionais com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Nós lamentamos muito, mas essa noite você não vai poder enviar as suas perguntas aqui para o Caetano Veloso, porque este programa foi gravado. Boa noite, Caetano. Boa noite. Depois de 10 anos, o Roda Viva conseguiu te trazer. Finalmente, eu consegui chegar aqui. Eu tinha vontade de fazer, mas não tinha calhado. Agora deu. Caetano, pegando esse gancho dos 10 anos do Roda Viva, Quando o Roda Viva começou, em 86, a gente tinha saído ali do que se chamava de abertura política, do processo de abertura, e iniciava uma nova fase que vem sendo chamada, ou ficou conhecida como uma fase de consolidação da democracia no Brasil. Nós passamos pelos governos Sanei, pelo governo Collor, pelo governo Itamar, chegamos ao governo Fernando Henrique. Que visão você tem do Brasil nesses últimos 10 anos? Como você vê o Brasil nesse percurso, que é evidentemente com muitas mudanças, mas... Eu posso lhe dizer, o Brasil, quanto mais a gente aprende sobre ele, mas a gente vê que é um país que não conseguiu nunca se transformar em uma sociedade saudável, que apresentasse um mínimo de justiça social. E, tampouco, se mostrou um país capaz de gerar grande riqueza material. Por outro lado, é um país de uma originalidade enorme. Então, a gente fica com essa ilha suspensa aqui, no hemisfério sul, falando português, num espaço imenso da América, e sem saber se tem ou não tem direito de ter esperanças. De modo que esses acontecimentos mais recentes já me pegaram um homem mais maduro. Então, eu já os coloco numa perspectiva maior, tanto na história, quanto na história da minha vida. Bom, falando nessa criatividade aí, imensa criatividade que tem no Brasil, você, como um dos artistas mais importantes das últimas décadas do Brasil, um artista que cada vez mais é conhecido internacionalmente, participa de um projeto, que é o filme Tieta, do Agreste, que é um filme dirigido pelo Kaká, que você participa fazendo a trilha sonora, uma belíssima trilha sonora, ao lado de Gal Costa, ao lado do Kaká, com participações de Jorge Amado, com participações de João Baldo, enfim. Todo um lado criativo muito forte do Brasil está nesse projeto. Você acha que isso é um sinal de mudança? Quer dizer, estamos caminhando para se criar condições no Brasil, para que se realizem projetos desse porte, envolvendo artistas importantes, essa coisa toda? Sem dúvida. Isso aí é uma coisa que, desde que o Kaká me falou, que Sônia Braga tinha proposto a ele fazer Tieta para o cinema... Aliás, esqueci de mencionar a Sônia Braga. É, mas... A gente esqueceu também, esqueci de mencionar o Jaquinho Morellebaum, que fez a trilha comigo. Acho que a lista é muito grande, né? Que arranjou a trilha, fez as orquestrações e os arranjos dos temas. Mas, enfim, quando o Kaká me disse que a Sônia tinha proposto isso a ele, eu já senti ali o tipo da coisa que me atrai, né? Porque são forças afirmativas do modo de ser cultural brasileiro, que não é necessariamente mal por o Brasil não ser uma economia ostensivamente vitoriosa, nem mesmo uma sociedade consideravelmente justa. Quer dizer, essas questões não são... Você não pode julgar umas coisas pelas outras, né? Isso é um negócio muito difícil. Mas eu fiquei atraído, porque isso é toda uma área, assim, do nosso organismo que promete regeneração. Eu me senti atraído por esse negócio. Eu me senti estimulado e envolvido. O Caetano, você dizia em uma de suas canções, assim, vejo uma trilha clara para o meu Brasil apesar da dor. Você vê essa trilha clara, ainda que, como diz o Gil, de jangada leve uma eternidade, de saveiro leve uma encarnação? Pois é, rapaz. Isso aí é uma canção que eu fiz nos anos 70, né? Eu estava no interior de São Paulo, viajando de ônibus, de cidade em cidade, e as cidades de São Paulo são muito, para os olhos de um brasileiro comum, opulentas. São muitas, e com universidades e tal. Então, eu, de uma certa forma, me senti à vontade para deixar um verso, uma linha dessa, aparecer no meio de uma canção. Mas também ali eu dizia que era um segredo meu. Isso e que não carecia de ser seguido por ninguém, né? Que era uma vertigem visionária que não carecia de seguidor, né? A estrofe se concluía assim, depois de dizer que eu via uma trilha clara para o Brasil, apesar da dor. Mas o fato é que eu vejo. É uma trilha que o Brasil talvez nunca... Trilha. Eu estava tentando evitar isso. As palavras... Eu acabei de fazer o show e também estou, além de cansado, estou um pouquinho resfriado. Então, estou um pouco com a energia baixa. Então, as palavras demoram de aparecer. Mas o Brasil poderá ou não seguir essa trilha? Mas, para mim, é absolutamente inegável de que ela existe e é dele. Caetano, eu acho que tem uma trilha. Eu queria arriscar uma generalização. Eu te ouço desde 78. Encontrei realmente o seu trabalho em 78, quando saiu o LP muito. E de lá para cá eu estou acompanhando com muita intensidade. Eu gosto muito do seu trabalho. E eu identifico uma trilha que aparece no seu trabalho que eu gostaria de arriscar aqui e ouvir. O que você pensa disso? Eu acho que você, de um lado, você defende a conquista de uma ordem civilizada no Brasil. No trânsito, na política, na economia. Que a nossa convivência pública seja bem ordenada e seja civilizada. Isso é muito presente, é muito forte, é muito contínuo. De outro lado, você também defende o nosso coração, Yorubá, a nossa alegria de viver, a nossa espontaneidade. Essa alegria espontânea que brota do fundo do fundo da nossa alma brasileira. E eu acho que a grande utopia que você coloca para todos nós é combinar essas duas coisas. Conquistar a civilização, mas não perder o que nós temos de melhor, que é essa grande alegria, essa grande espontaneidade, essa alma Yorubá, selvagem, índia, que está em todos nós. Eu acho o seguinte, Caetano, quer dizer, será que essas duas coisas podem ser combinadas? Será que alguém vai conseguir juntar uma coisa sem perder a outra? Eu temo que a civilização entristeça a alma humana. E nenhum povo conseguiu escapar disso. E nós, no Brasil, resistimos muito a isso. E eu acho que a grande utopia, os trópicos utópicos que eu vejo em você, é exatamente na busca dessa fusão. Você faz essa fusão na sua arte. E eu acho que na arte a equação fecha. Na vida prática, eu não vejo como fechar essas duas coisas. Eu acho que à medida que o Brasil se civiliza, infelizmente nós vamos perder, aos poucos, essa alegria, essa vitalidade emocional, essa coisa fantástica que ainda está viva. Bom, é isso aí. Desculpa, é uma pergunta pesada, mas eu me preparei muito tempo para fazer. A sua pergunta para mim não precisa de resposta. Não precisa de resposta. É utópico, então. Eu gostei imensamente do modo como você formulou. Eu acho que ela, de certa forma, abrange, posso dizer mesmo que a totalidade dos meus interesses, pelo menos dos meus interesses que podem ser tornados, ou precisam ser tornados públicos. Eu acho que... Você tocou num ponto que é fundamental, mas a minha ambição talvez seja ligeiramente maior do que a própria questão da fusão. A minha ambição seria de tomar posse da civilização, porque eu acho que há dados universais ligados à convivência social, e que eu acho que são dados definitivos, e que esses dados devem ser compartilhados por todos os seres humanos que devem se colocar na posição de poder compartilhá-los. Agora, quando você lê esse livro Trust, daquele americano Fukuyama, em que ele diz que os Estados Unidos, ao invés de serem vistos como um país onde, abstratamente, os direitos universais se procuraram implantar, devem voltar a ser vistos como um país que tem uma determinada cultura, e que é justamente por ter esse tipo de cultura que ele foi o país capaz de desenvolver tão bem as garantias das liberdades, do respeito ao ser humano, etc. E, no entanto, eu penso que, naturalmente, aquele livro tem opção de coisa que é suspeita. Eu citei ele porque, de certa forma, ele é um oposto simétrico de algo que está na sua pergunta, e que eu gostaria que estivesse no modo como estou respondendo. Na verdade, a minha ambição seria de fazer com que uma cultura como a nossa, que está, sob todos os pontos de vista, como que jogada fora da área de dominação das vantagens da civilização moderna, porque está no hemisfério sul, porque é mestiça, porque fala português, não apenas uma língua latina do sul da Europa, mas justamente o português a menos desprestigiada de todas elas. Entendeu? E, enfim, é um país pobre, e, sobretudo, injusto socialmente. Então, todas essas desvantagens, de uma certa forma, deveriam criar em nós uma mera depressão em relação à perspectiva histórica, em relação a prospecções. E, no entanto, a gente tem alguma coisa de alegria e de entendimento da vida, alguma riqueza no modo de ser, que é perceptível, inclusive, para estrangeiros, que diversas vezes se manifestam a respeito do que eles percebem de interessante, de sugestivo no modo de ser do Brasil e dos brasileiros. E isto, que é um dado cultural, que não é uma... como é que eu vou dizer? Não é um valor universal, abstrato, é um dado cultural qualitativo do nosso modo de ser, que é do que você está falando. O que eu desejo não é que isso seja possivelmente fundido com o que você e nós chamamos de civilização. Eu acho que o que eu desejo mesmo é que esse nosso modo de ser tome conta, tome em suas mãos os dados abstratos, universais da civilização e faça deles algo que não foi feito ainda. Entendeu? Então, é uma ambição grande demais. Naturalmente, eu faço muitos papéis ridículos por causa disso. Mas, por outro lado... Aí eu discordo. Mas é verdade, faço. Tá bom. Faço outros papéis ridículos por outras razões, mas por isso, muitas vezes, sem dúvida. Mas o fato é que minha ambição... Uma vez eu escrevi um negócio para falar lá no Rio, uma coisa que me pediram para escrever sobre o terceiro milênio, foram... O Antônio Cícero e o Alí Salomão me pediram para escrever e eu falei lá no Museu de Arte Moderna e li o texto que eu tinha escrito. Era um pouco longo, mas, enfim, eu li todo. E aquilo ali... E ali, eu dizia que... Há quem diga que, em 64, se não houvesse o golpe militar, o Brasil talvez tivesse tendido para o socialismo, chegado ao esboço de uma sociedade comunista, enfim. E que era uma coisa que foi desejada por muita gente da geração naquele período e que foi frustrado pelo modo como a história se deu, mas, na verdade, não estava... Não era algo latente, de fato. Não era algo que nós estávamos prontos para fazer. E eu me perguntava na altura, mas hoje me pergunto com muito mais veemência se era, afinal de contas, de fato desejável. Todo mundo se pergunta. Quando a gente via o que acontecia nos países socialistas, a gente se perguntava isso. Mesmo em Cuba, cuja revolução me atraiu muito, me entusiasmou muito, mas os resultados... Muitas vezes eu tive uma brutal rejeição àquele negócio. Eu, na verdade, nunca fui a nenhum país comunista, nem mesmo Cuba. E, no fundo, por causa de uma natural dificuldade de aceitar a ideia de que um país possa ter um jornal só, e que esse jornal pertença ao governo. Isso é uma coisa para mim intolerável. O indivíduo fica muito sufocado, né? O coletivo acaba... É, terrível. E, sobretudo, a ideia que havia em torno de uma questão para mim que é central, que é a questão da homossexualidade. Isso, nesses países, sempre aparecia muito mal posto. E eu me sentia, pessoalmente, muito mal diante da realidade desses países, desde muito tempo. Estou respondendo longamente demais. Não, não, não. Mas eu queria... Termina, termina. Mas eu vou terminar. Então, nesse texto que eu escrevi sobre o negócio do terceiro milênio, eu dizia assim, se nós tivéssemos, talvez, chegado ao socialismo, na verdade, não me interessaria tanto saber o que o socialismo faria de nós, mas o que o Brasil faria do socialismo. Entendeu? E o socialismo é outra coisa, senão uma das formas como essa visão de direitos para todos, uma visão de... uma visão abstrata de direitos para todos os seres humanos é compreendida. O socialismo está nessa discussão, continua nessa discussão, não é porque os países do leste e o socialismo real, chamado caiu, que a discussão... que esse tema desapareceu das discussões. Entendeu? Mas, enfim, então a minha pergunta é essa. O que é que nós podemos fazer com essas coisas? Entendeu? Caetano, antes de passar ali para o Cacá, eu queria, já que você tocou na questão do homossexualismo, nós temos aí um projeto encaminhado pela deputada Marta Suplicy que, entre outras coisas, prevê a possibilidade de união matrimonial entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Eu sou a favor. Você tem alguma opinião sobre isso? Tenho uma opinião muito simples, nítida, eu sou a favor. Quer dizer, mesmo que seja matrimonial, eu acho que o que ela pretende é que haja esses direitos de como são os direitos do combinato, enfim, eu sou a favor, claro. Eu queria insistir um pouquinho nessa trilha aí do Brasil, porque eu adoro ouvir você falar sobre o Brasil, eu acho, eu estava, inclusive, nessa conferência que você deu lá no Museu de Arte Moderna, e a minha sensação, quer dizer, eu vou arriscar uma outra teoria, a minha impressão das suas ideias, da sua poesia, do seu trabalho, do seu pensamento, é que você está muito menos preocupado com uma ideia de nação enquanto uma coisa institucionalizada, uma forma institucional da vida social, comum de um território, de um povo que mora dentro de um território, mas muito mais interessado na possibilidade deste povo, quer dizer, da invenção de um povo para esse território. eu diria até que você está interessado na invenção de um povo alternativo, né, diante do que acontece no mundo todo. Eu queria só que você confirmasse ou não. Eu confirmo, eu confirmo, eu acho que é isso mesmo. Mais ou menos é o que eu estava dizendo a ele no fundo. Que estava um pouco na sua conferência também. É, eu imagino isso mesmo. Eu acho que a gente tem quase que um dever histórico de afirmar coletivamente isso que você me pede para afirmar aqui. Eu acho que essas características que eu descrevi, que são fatais, nós somos um país imenso de dimensões continentais, no hemisfério sul, falando português, com uma população marcadamente mestiça. Isso é um dever de originalidade histórica do qual a gente não pode fugir. Mesmo que a gente não faça nada, que venha a ser apenas um país que sumiu. E é outra coisa, Caetano, só para completar isso. Que a língua portuguesa desapareça diante do inglês, do computador, que o inglês já domina o mundo, mas ainda através do computador, que é um novo inglês. E uma outra coisa que também eu acho importante, como um aspecto do seu pensamento sobre o Brasil, é o exercício da vontade sobre essa realidade. Quer dizer, você não se deixa submeter pela fatalidade dos fatos históricos. Quer dizer, eu vejo nas suas entrevistas, nos seus testes, eu quero que o Brasil seja isso, eu quero que o Brasil seja aquilo. Quer dizer, nunca é uma análise consequente de fatos históricos, mas um desejo de transformação. Mas há um fatalismo muito grande nisso. Quando eu digo eu quero, é porque eu acho que eu sou condenado a querer. Exatamente. isso tem a ver um pouco, Caetano, com a sua indignação, às vezes, com o país, ou com uma ideia, ou com a imprensa, ou com uma coisa, porque, na verdade, você poderia hoje ser um artista totalmente em paz com o mundo. Quer dizer, a sua obra é inquestionável, a sua importância é uma... Enfim, todo o que poderia ser a imagem tradicional ou a imagem, o lugar comum de um artista, são águas que caminharam na direção do seu leito. No entanto, você se recusa a se manter nesse papel só de ser o artista que é bem sucedido, e de vez em quando você parece que passa um pito na nação. Você cobra da nação, você cobra das pessoas, você cobra das ideias da imprensa, e com uma evenência muito grande. É, muitas vezes eu faço isso. Uma vez um jornalista no Rio disse assim, mas o Caetano não se contenta em ser um compositor reconhecido, um cantor de sucesso? Ele quer também reescrever todos os segundos cadernos da imprensa brasileira. E um amigo meu me disse assim, mas justamente você deveria fazer. Eu falei assim, eu não faço porque eu não tenho tempo. Mas isso não, isso é uma piada. Na verdade, naturalmente, eu não tenho condições de fazer isso. e esses pitos que eu passo, eu não faço planos de ser essa pessoa que você descreveu. Eu faço até um esforço no sentido de me apaziguar mais. E me sinto mais apaziguado. Mas eu não resisto, de vez em quando eu vejo que sou eu mesmo que tenho que dizer algumas coisas. Alguma coisa também eu herdei do Glauber, que ele gostava de dizer coisas que se destinassem a resolver a questão do Brasil como um todo e que reorientasse o país através da palavra dele. Eu herdei isso um pouco dele também. Embora eu seja totalmente diferente dele. Mas acontece que também eu tenho uma... eu percebo que isso é uma... é um elemento a mais. Entendeu? Entre várias coisas. Há muitas forças em embate. E a gente tem que fazer pesar algumas coisas. Então, de vez em quando, eu tenho que dar aquela espetada, aquela alfinetada, porque senão o pessoal perde a noção de algumas coisas que eu, por acaso, na posição que estou, posso ver melhor. Às vezes, há uma onda que está totalmente por fora. Então, eu vou vermente-mente, parece que eu sou inimigo daquelas... daqueles grupos ou daquelas instituições ou daquelas posições. Mas é uma inimizade estratégica. Entendeu? Eu tenho consciência disso. Fernando, Caetano, em relação ainda a esse assunto, a sua própria... o início, né? Você como artista, no seu trabalho, já é uma intervenção no plano estético, pensando a questão do Brasil e a questão da tradição. A esse propósito, justamente, é uma coisa que eu sei que lhe irrita muito e que é um mal-entendido que existe em relação ao tropicalismo, que é uma leitura que algumas pessoas fazem, às vezes até críticos, uma leitura paródica do trabalho, do trabalho criativo, estético, do período tropicalista. Justamente, como você... o trabalho, segundo o meu ponto de vista, implica uma transformação e uma reinterpretação da tradição, da própria tradição na música popular. Isto é reinterpretado e, de certo modo, adiornado, atualizado de uma forma, com uma intervenção bastante radical naquele momento, que gerou, digamos, a repercussão que todos nós sabemos. Há uma tendência, muitas vezes, que é essa de ver isso como uma forma paródica. Como, no caso, por exemplo, vou só exemplificar. Quando você interpreta essa canção de Vicente Celestino, que muitas pessoas tomam aquilo como sendo paródica e a intervenção é pungente, é belíssima e é uma recuperação dessa tradição lírica e impostada do período anterior. Gostaria que você falasse sobre isso, porque eu sei que isso, às vezes, até irrita esse tipo de leitura. Irrita porque a impressão que me dá é que para na paródia. porque esse processo tem um momento dele que é paródico, mas ele vai além da paródia e chega até isso que você falou e pretende ir até além disso. Mas, então, quando aquilo é visto apenas como a instância paródica é considerada a instância final, eu fico irritado porque eu fico frustrado. Às vezes, não tanto nas opiniões que procuram dizer isso, mas nas criações mesmo que se supunham tributárias dessa atitude tropicalista. Às vezes, eu via coisas que eram feitas para ostensivamente parecer paródicas, para parecer uma visão paródica do que nós tivéssemos de pouco menos respeitável culturalmente e, assim, o autor se poria acima daquelas coisas que estavam sendo ali parodiadas. E isso me desagradava muito, sobretudo logo depois do pós-tropicalismo imediato. Você tem uma pergunta ainda ligada ao tropicalismo. Não sei se você acha isso. Eu tenho a impressão de que você e outros artistas da sua geração, como a Elie Tzica, por exemplo, se encarregaram de terminar o ciclo modernista num Brasil em que o modernismo não pôde viver, que é o Brasil da comunicação de massa, etc. E eu acho que vocês conseguiram impedir que o modernismo fosse se desaguar nessa praia muda do nacionalismo, do nacional popular, onde poderia ter desaguado uma praia, digamos, sub-Mario Andradiano. e acho que vocês puxaram, vocês conseguiram manter a riqueza experimental, etc., do modernismo, exatamente nesse momento do tropicalismo, de uma maneira enfática. Você tinha essa visão, você tem essa visão, como é que você relaciona o seu trabalho com o trabalho de música popular, mas que evidentemente transcende a música popular, como você o relaciona com o modernismo brasileiro, que vem de uma tradição, digamos, mais tida como culta, que vem ligada à literatura, etc., embora no Brasil isso tudo se balance um pouco. Eu fui obrigado, no momento mesmo do tropicalismo, a pensar um pouco essas coisas, porque justamente quando eu lancei Alegria, Alegria, o Gil lançou Domingo no Parque, o Augusto de Campos, o poeta, tinha escrito um artigo sobre mim, sobre um trecho de uma entrevista minha e a minha canção Boa Palavra, um trecho de uma entrevista do Edu Lobo, coisas que ele achava que tinham sido bem formuladas e ele tinha posto como título do artigo dele Boa Palavra. e esse, o Augusto de Campos, quando eu lancei o Alegria, Alegria, o Gil Domingo no Parque, ele me procurou e nós nos encontramos e ele era um continuador muito rigoroso de uma certa visão do modernismo, não é? E ele e o grupo dele, o grupo de poesia concreta de São Paulo. Por outro lado, estreava em São Paulo a peça O Rei da Vela de Oswaldo de Andrade. Eu não conhecia o trabalho de Oswaldo de Andrade, não conhecia a obra de Oswaldo de Andrade, tinha ouvido falar dele uma vez por um colega meu no clássico, que é Vanderlino Nogueira Neto, que hoje é do Ministério Público, e que ele se referiu a ele dizendo que eu gostaria porque era muito anárquico e uma figura muito interessante, iconoclasta e tal. Mas eu me lembro de ouvir ele falar Mário de Andrade, sim, porque Mário de Andrade os professores traziam mais, as pessoas falavam mais em Mário de Andrade, o pessoal de música popular no Rio falava em Mário de Andrade, mas Oswaldo não. E, naturalmente, a gente conhecia algo de Vila Lobos e algo da pintura, de Cavalcante, de Portinari e tal. Mas o Oswaldo não era muito conhecido. Mas estreou O Rei da Vela e eu fui assistir. O meu disco ainda não estava pronto, as gravações não estavam todas prontas, mas as canções todas prontas. E, quando eu vi O Rei da Vela, tive um impacto incrível. E comentei com Augusto de Campos e ele, então, me disse, bom, nós temos um interesse enorme nesse poeta. E me deu, então, o texto do Haroldo sobre Oswaldo, me deu livro de poesias do Oswaldo, me deu romance de Oswaldo, me deu texto do Décio Pinhatari sobre Oswaldo. Então, eu tive que me situar naquele momento diante dessas duas grandes figuras do modernismo literário. Eu tive que pensar um pouco isso. Mas era meio as avessas, porque eu já tinha feito o que aquilo me deveria levar a fazer. Mas, naturalmente, aquilo chegou até mim diretamente também. E, enfim, eu estava vivendo um tempo que já vinha depois daquilo. Caetano, certamente você deve estar se perguntando que diabos está fazendo o César aqui no meio de todas essas celebridades. É, confesso que eu mesmo me perguntei isto quando recebi o convite da TV Cultura. Mas não encontrei um porquê. Talvez eu esteja aqui para cutucar o Caetano menos conhecido. talvez o Caetano e as crianças. Eu queria te dizer o seguinte e depois te perguntar. Quando eu cheguei quase 29 anos atrás no Brasil, da Europa, nunca tendo vindo antes na América Latina, eu me defrontei com uma realidade que me comoveu profundamente. O lugar privilegiado que a criança ocupava na cultura brasileira, do povo brasileiro. a minha visão de europeu, isto me apareceu como uma coisa extremamente bonita. Ao longo desses 29 anos, eu devo melancolicamente dizer que este lugar veio progressivamente se deteriorando. Hoje a criança, de uma maneira geral, no Brasil incomoda. Muito mais se for criança das classes populares. Muito mais se for criança que teve que buscar na rua os meios para sobreviver ou adolescente que teve que incorporar formas de violência. O que é que você pensa disso? Bom, eu logo me me tocou quando você, sendo italiano de nascença, falou em como lhe impressionou o modo como a criança, o lugar que a criança ocupava na vida brasileira. Ao chegar aqui, eu me lembrei do livro de um italiano ou de um outro italiano, que é Contardo Caligari, que ele também confessa ter sofrido o mesmo impacto. E ele, justamente, no capítulo em que ele trata disso, ele põe, como ele é psicanalista, ele põe, e afrancesado, meio lacanizado, assim, ele contrapõe, ele põe essa, de uma maneira muito interessante que é o lugar da criança no imaginário brasileiro. Como aparece a criança como um rei e depois, ao mesmo tempo, em que é um país onde as crianças que não têm meios de subsistência são pior tratadas possivelmente no mundo, um dos países onde pior se tratam as crianças pobres no mundo. E um país onde, mais ou menos sistematicamente, se matam crianças. e ele, isso, aquilo, impressiona, como é posto, assim, como uma manifestação de um desequilíbrio psíquico, coletivo, muito significativo. Entendeu? Então, eu penso, e eu acho curioso porque, talvez fosse o caso de a gente dizer assim, ser civilizado é não deixar não deixar a criança ocupar um lugar tão maravilhoso é ser mais estrito com a criança comum e que isso é o preço de você não ser levado a matar crianças. Entendeu? Mas eu não quero acreditar assim. Eu quero acreditar que essa disparidade tão absurda queira dizer que nós temos muita dificuldade em organizar a nossa vida no mundo como ele é hoje. Entendeu? São forças muito grandes que se movem e o que se dá dentro do Brasil reflete como essas forças se movem e o Brasil, sendo o que é na história do mundo, passa por essa turbulência brutal. Entendeu? Mas, seguindo uma trilha que tem ela própria beleza. Isso é uma coisa... por isso, isso é o que me leva a achar interessante, por exemplo, o que você faz na Bahia com o Projeto Axé que é um trabalho teimoso de não aceitação disto como uma fatalidade e também de uma desmistificação da grandeza desse mal. Porque quanto mais nós dizemos que é um mal imenso, mais a gente se desinfumbe de ter que resolvê-lo. Entendeu? é um problema insolúvel o problema da criança pobre no Brasil. Não é que seja insolúvel. Naturalmente, o problema da criança pobre no Brasil é um problema dos pobres. Isso é um problema, um profundo problema da humanidade hoje. Entendeu? É um profundo problema. Porque é muito... a gente não sabe para onde o mundo poderá andar. Entendeu? A gente não sabe para onde ele poderá andar. Se um cinismo elitista eficiente será absolutamente necessário, intransponível como ideologia para ordenar a vida prática, ou se haverá ainda algum lugar na organização das mentes para a ideia de... de... de inclusão da totalidade ou pelo menos da maioria dos seres humanos. se há ainda a possibilidade de se pensar em sociedades inclusivas e não excludentes e não excludentes. Porque a tendência atual é de ser muito excludente. Então, o Brasil é um país enorme no hemisfério sul onde quase tudo não funciona. Não é católico, latino, na América, ou seja, num ambiente onde até hoje nada propriamente funcionou bem. não é? E, enfim, hoje, até quando se fala em Shakespeare, hoje parece que está se falando para dizer assim, a língua inglesa é mesmo a língua que tem que dominar. Então, é um modo de falar que você já sente que isso, entendeu? Que você está... que estão todos lhe dizendo que você não tem nenhum buraquinho por onde escapar. Eu acho que a sua... Agora, eu... o meu desejo de não me submeter a isso e de tentar fazer com que coisas como o que você faz na Bahia com o Projeto Axé possam funcionar, quer dizer, eu me interesso por coisas assim porque eu acho que é uma teimosia no sentido de acreditar que há uma trilha bonita possível, que a gente não sabe qual é, mas que é. Mesmo que a gente não siga ela, nunca consiga atravessá-la, ela existe e a nossa. Húberto. Olha só, Caetano, acho que para mim você está na grande tradição dos polimistas baianos, Rui Barbosa, Gláudio Rocha, eu acho que o baiano tem essa... alguns, né? Você é baiano? Você é baiano? Não, você não é baiano. Não, você não é baiano. Quase, estou quase cedo. Uma semana a gente vê o baiano. Ele é lá do ano carinhoso. Ele é lá do ano carinhoso. Porque a baiano nos poucos lugares que você fica, uma semana já fica, ah, porque eu não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que é um lugar e voltando ao papo do tropicalismo, você falou que você encontrou com o Augusto de Campos, você estava falando de hoje, de Oswaldo de Andrade com a peça O Rei da Vela e eu, por acaso, estava lendo os livros, saiu um livro agora do Luiz Carlos Maciel, saiu um livro de fotografias também. Então, eu acho que está se discutindo o tropicalismo outra vez com essa perspectiva. Algumas pessoas estão colocando. E eu acho que a impressão que me dá é o seguinte, é que foi uma hora que juntou a Bahia com o São Paulo, entendeu? Embora tenha alguma coisa do Rio de Janeiro também, mas eu acho que é uma coisa inédita essas duas forças culturais, financeiras e econômicas do Brasil. Agora, a gente sente também que não era um movimento assim, olha, hoje vamos sair de casa e vamos falar disso. Eram coisas que iam surgindo assim. Então, eu queria falar, já que estamos falando de Brasil e tal, eu li hoje o calhamaço que a produção me deu, aliás que eu vim, se eu puder ler até o tempo. Calhamaço, por favor, uma grande pesquisa. Não, pois é, mas eu parei no ano de 79, então se eu vou poder fazer perguntas até essa data. Mas eu li o negócio... Quando 20 anos eu rodar vivo a separar a segunda parte. Mas eu achei uma coisa muito bacana de um crítico que hoje está meio por fora, mas que na época eu achava, eu tinha 22 anos, achava irritante, o Tinho Orão que era um cara nacionalista ferrenho e tal, mas eu acho que hoje eu acho que a música brasileira voltou a ter muita força e aconteceu um monte de coisa. E ele falava assim, ele falava do Chico Buarque que lançou a ópera do Malandro e do Caetano que lançava o Cinema Transcendental. Então ele fala dos dois discos, ele fala que é uma pena só o título é o seguinte, como seria bom se a música de Caetano e Chico Buarque correspondesse a sua poesia? Ah, com crase, né? Ah, a sua poesia. Então, ele fala assim, aí ele fala lá do Chico, fala que tem um monte de machixe, tem boleros, que tem foxtrot, que é um absurdo, que tinha que tocar samba e tal. Aí ele fala do Cinema Transcendental, que ele diz que é legal, mas que ele faz umas críticas assim, olha, no primeira faixa, por que acrescentar pseudo-sons modernos do baixo e dos teclados ao acompanhamento básico que soa ao fundo marcando o ritmo bonito de um triângulo bem nordestino? Aí ele fala, da mesma forma em beleza pura, porque o coro de gosto internacional sou, ele sabia o que era sou, ele não estava citando sou. Ele sabia tudo. Ele fala, estragando o clima tão gostosamente Caetano baianista da música. Aí ele fala assim, ele cita, aí ele fala que isso tudo é desalentador porque quando Caetano afinal submete sua poesia tão brasileira à forma musical adequada, resultam obras lindas como a toada moderna entre os urbanos, a experiência Aracaju e o maravilhoso chachá do canção Cajuína. Ele bota o pedaço Cajuína e fala assim, que grande poeta para a tão pequena compreensão de sua responsabilidade ideológica perante os contemporâneos. Então eu queria falar, voltando à história do tropicalismo, essa mistura que você começou a fazer nessa época desde cedo no seu trabalho, você começou a bossa novista, mais que você botou a banda Black Rio, eu me lembro, fui nesse show, aquelas coisas todas e tal. como você vê isso hoje, no momento que tem, por exemplo, o Carlinhos Brown, pessoas fazendo MPB, quando até 10 anos atrás, eu me lembro, uns 15 anos atrás, só se falava de rock, MPB era uma coisa assim, que todo mundo, MPB é coisa de velho, não sei o que, e eu vejo MPB, nunca saiu do gosto do público, e eu queria saber o que você acha desse negócio de misturar, já que você está falando do Brasil em relação aos lugares do mundo, por que você nunca se poupou de misturar sua música a outras músicas do mundo? Nunca teve grilo com isso? É, no início logo do tropicalismo, uma das primeiras coisas que nós pensamos foi justamente de sair desse grilo. Esse grilo representava o que Marquinhos falou, que era uma ameaça de fazer a cultura brasileira estacionar numa visão errada do que tinha sido o modernismo, ou seja, virar um mero nacionalismo populista. entendeu? Isso é uma coisa que evidentemente nós percebemos e não queríamos. Você acha que existe música brasileira pura? O Tinhorão, não, o Tinhorão representava justamente o defensor desse nacionalismo populista que nós queríamos derrubar para poder a nossa... mas o Tinhorão hoje... Ele reconhecia... Um dos mais bem preparados. Um dos mais bem preparados defensores. Hoje você acha que o Tinhorão foi mais um mal ou mais um bem? O Tinhorão... Olhando hoje... O Tinhorão é interessante. Eu li os livros dele, aqueles livros que ele publicou, uns em Portugal, outros aqui, pequenos, li todos porque ele me interessa. Eu acho que ele deve interessar. Eu acho que quem quer pensar coisa de música popular no Brasil tem que enfrentar o Tinhorão porque ele é um grande arquivista, ele é um sujeito muito organizado e ele pensou com muita coerência aquele negócio dele. E a questão do nacionalismo é uma questão que a gente tem que ver, rever, tem que passar por ela toda hora, eu acho. Agora, o Tinhorão tem o seguinte, ele... O fato é que ele gostava mesmo de mim, mesmo dessas coisas que eu fazia. Ele mais gostava do que não gostava. Tanto essa própria... a crítica que você leu aí um trecho demonstra isso. E ele um dia me disse pessoalmente. Mas ele tem um problema muito mais profundo. Ele não gostava do Tom Jobim. É mais profundo mesmo. É muito mais profundo. Então eu não posso concordar com ele. Ele até... O tropicalismo para ele, afinal de contas, era mais palatável porque naquela confusão muitas coisas que soavam populistas vinham de Cambulhada. A Bossa Nova não. A Bossa Nova tinha sido um trabalho mais... coerente, profundo, de formas novas e polidas, refinadas, conseguidas. Eu acho que isso retoma, Caetano, num plano estético, aquela mesma tensão que eu estava falando. Você trouxe para a música brasileira um acabamento formal, uma sofisticação de ambiência, de arranjo, etc., que é muito moderna, que é muito avançada. Mas a sua experiência como criador é brasileira, é profundamente brasileira. e você juntou essas duas coisas. Na arte, maravilhoso. E eu volto a perguntar e na vida. Na vida prática, se isso é possível. Eu acho que sim, porque eu tenho uma visão da vida de artista. Eu vejo... Acho que a visão artística é boa para a vida. Sem dúvida. Precisa ser usada e que é pouco usada. Agora, também tem uma coisa que a gente deve fazer diferença. Eu acho que esse acabamento, esse tom civilizado, quem trouxe foi a Bossa Nova. E quem... O tropicalismo se beneficiou disso. É, está certo. Nós estamos com o nosso tempo estourado e a gente volta daqui um pouquinho com a segunda parte da entrevista com Caetano Veloso. Até já. Obrigado. Obrigado. Bem, nós voltamos com o Roda Viva que está completando 10 anos e essa noite entrevista Caetano Veloso. Infelizmente, você não poderá enviar suas perguntas para esse programa porque ele foi gravado. Caetano, você... Ah, bom. Antes de mais nada, o Caetano está lançando da Taxa Records a trilha sonora do filme Tieta do Agreste que está em Circuito Nacional dirigido por Cacá Diegues que está aqui presente. Bom, Caetano, a propósito do Tieta, você fez um show com a Gal Costa e esse show era uma grande homenagem ao cinema, praticamente só feito de músicas que fizeram parte de trilha ou foram citadas em filmes que você gosta e canções que você gosta, etc. Você tem planos de voltar a fazer cinema já que esse show foi uma grande homenagem ao cinema? E você, pelo que eu soube, trabalhou bastante com o Cacá nessa trilha? Ficou muito envolvido com o filme? Fiquei muito porque eu gostei muito do filme eu queria fazer a trilha direitiva mas desde as primeiras imagens que ele me mandou eu fiquei muito maravilhado com o filme e achei que o filme ficou lindo no fim das contas. É um filme assim que enche a gente de esperança. É um filme realmente regenerador. Todo mundo vai ver. Mas você quer voltar a fazer cinema? Eu quero quer dizer eu tenho desejo eu gosto eu queria ser cineasta eu escrevia crítica de cinema e pintava e queria dirigir filmes mas a música popular é muito forte terminou me arrebatando aqui no Brasil ela tem muita força ela racha e me orgulho muito porque eu gosto muito de música popular e sempre estaria ligado a ela e sempre agradeceria o que quer que eu fizesse a música popular porque ninguém de todo mundo de que a gente já falou aqui e de que a gente pode pode vir a falar ainda hoje ninguém teve uma exerceu sobre minha mente uma ação tão importante quanto o João Gilberto e mesmo que eu viesse a virar um cirurgião entendeu eu iria agradecer a João Gilberto um cirurgião o Caetano que é o cirurgião pois é justamente não sei porque me ocorreu essa 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 profissão mas enfim o que quer que eu fizesse se eu fosse escritor ou cineasta ou pintor eu sempre iria dizer de público a minha dívida para com João Gilberto e ele é para mim o maior artista brasileiro e foi o que mais impacto causou em mim mas determinou o que eu iria fazer mas o projeto de um filme a música popular a música popular seria sempre uma maravilha mas eu não me senti a altura para trabalhar em música eu não sentia que eu tivesse talento suficiente para trabalhar em música e mas para cinema sim eu achava que eu tinha mais talento para cinema então eu tenho vontade de fazer filmes tenho desejo mas não sei se tenho planos se eu tenho coragem de armar planos porque eu descobri depois na prática que para a vida prática do músico eu tenho mais vocação do que para a vida prática do cineasta é muito difícil isso Caetano o cineasta falando sobre o futuro a gente sabe que você está escrevendo um livro o Luiz Schwartz me disse que você já tem 500 páginas aliás o Luiz Schwartz essa é a pergunta que o Luiz Schwartz gostaria a gente está querendo saber a coisa a gente está querendo saber o que está acontecendo é o que ele mais gostaria o que está acontecendo só o Cacá de X pode explicar eu me misturei demais com cineastas e fiquei com muito menos tempo para fazer as coisas não acontece o seguinte eu escrevi muito esse negócio de 500 páginas deve ser uma conta do Luiz Schwartz que fica nervoso viu páginas demais eu não sei contar porque é naquelas páginas do computador eu não tirei cópia para ver quantas páginas de livro aquilo faria mas ele fez um cálculo lá e mesmo que sejam 500 não seriam essas todas utilizáveis num livro entendeu é porque eu escrevo como falo assim meio demais prolixamente mas o o que aconteceu foi o seguinte eu eu topei escrever porque um americano me propôs e eu fiquei muito comovido na verdade com isso eu fiquei fazendo piada e disse você foi a força do imperialismo porque os brasileiros tinham me pedido diversas vezes e não tinha assim mas esse americano me comoveu pelo seguinte ele não me conhecia ele leu meu artigo sobre a Carmen Miranda no New York Times e ele é um editor da Knopf e ele lendo esse artigo me procurou ele escreveu para o Ballroom que era a casa onde eu estava me apresentando dizendo que queria falar comigo e tal e aí foi assim eu vim falar com ele é uma grande editora americana pois então porque ele gostou do artigo sobre a Carmen Miranda que saiu no New York Times que o New York Times tinha me encomendado então eu fiquei e ele me disse assim eu quero fazer um livro com você eu acho esse artigo para mim tem um negócio aí que é o seguinte eu senti que tem uma história do que aconteceu nos anos 60 no Brasil que ainda não foi contada para o mundo e que eu eu não sabia que tinha essa força toda no seu artigo sobre a Carmen Miranda eu senti isso e fiquei fascinado queria que você escrevesse um livro achei que ali tem o embrião de um livro aí eu fiquei eu disse para ele não eu já falei com todo mundo no Brasil que não vou escrever livro coisa nenhuma e tal mas ele ficou insistindo mas vamos ficar nos falando ele ficou insistindo terminou me convencendo então eu fui escrever mas aconteceu o seguinte quando eu disse a ele que então eu vou tentar comecei a escrever gostei de de estar escrevendo e até do que eu estava escrevendo então eu fiquei animado e fui escrevendo mas eu eu fiz o seguinte todo esse tempo eu tenho escrito nas horas de descanso se eu tiver assim 20 dias de férias sem show sem gravação eu passo esses 20 dias escrevendo e enquanto eu tenho show eu saio do show chego no hotel eu vou escrever estava em Nova York mixando a música de Tieta com Cacá e com Jaquinho saia do estúdio chegava no hotel eu ia escrever voltava dormia um pouquinho acordava de uma escrevia ia para o estúdio voltava enfim as horas que eram para o descanso eu ficava escrevendo eu achava que escrever ia descansar depois no fim da mixagem de Tieta eu voltei para o Rio me senti exaurido me senti tão cansado e eu achei estranho falei Paulinha sabe o que acontece eu cheguei aqui agora vou chegar no Rio vou fechar o livro porque já está tudo 99% está escrito eu falto escrever um pedacinho e olhar tudo dar uma fechada para ver que forma o livro vai ter finalmente e isso eu não consegui mais fazer porque eu fiquei exausto agora Caetano o que mais me cansava era pensar que eu ia para frente do computador então se eu vou eu penso em ligar o computador me dá um cansaço terrível é porque eu estava trocando pensando que escrever é descansar você deve saber que isso é um amor isso total escrever não é descansar você durante uma época dizia que não gostava de trabalhar muito que você gostava de fazer shows fazia disco e tal mas que não e nos últimos anos você vem trabalhando para burro fazendo uma série de coisas o que mudou na sua vida o que que rapaz muita coisa mudou em minha vida agora eu nunca achei que se deve trabalhar demais né no entanto sempre trabalhei muito sempre trabalhei muito eu tinha períodos maiores de entre um show e outro entre um dia hoje em dia o que me fez trabalhar mais foi o fato de a gente passar a fazer excursões internacionais isso se somou ao Brasil então eu agora mesmo depois aqui desses shows com Gal eu tenho uma obrigação na Europa uma turnê de 50 dias eu vou ficar 50 dias ônibus, teatro ônibus, teatro avião, teatro ônibus, teatro vou ficar 50 dias na Europa em outubro isso atrapalha o seu trabalho criativo? essa atividade atrapalha o seu trabalho criativo? você gostaria de ter mais espaço para poder se dedicar a criação pura? nunca atrapalhou entendeu porque eu sempre compus e fiz as coisas assim às vezes conversando com as pessoas durante a excursão e no meio do pessoal nunca precisei nem parar nem me retirar para fazer o que quer que fosse mesmo escrever como eu estava ali contando eu misturei com as outras coisas nunca parei para escrever me prometi que faria isso mas não fiz e fui escrevendo como quem está descansando enquanto escreve quando eu me senti cansado que eu vi que acontece o seguinte eu tenho 54 anos então eu acho que não dá não dá não pode ser assim deixa eu fazer uma pergunta pergunta de caráter pessoal é o seguinte a nossa geração sempre se sentiu muito responsável pelo Brasil mas tem algumas pessoas da nossa geração como Glauber e como você que mais do que isso parece que estão em permanente estado de vigília em relação a tudo que acontece no Brasil quer dizer você é uma pessoa que aqui eu estava vendo aqui por exemplo desde que esse programa começou nós já lhe perguntamos sobre o futuro do Brasil casamento de homossexuais a vida das crianças o livro que você está escrevendo que é um livro de pensamentos as suas polêmicas com a imprensa e você profissionalmente é um compositor é um músico esse estado de vigília permanente que no fundo é a sua vocação mas também é muito provocado pelas pessoas que que lhe admiram ou até que querem brigar com você isso é uma coisa que você faz com naturalidade ou lhe cansa de vez em quando de vez em quando você não quer ser mais ser o vigilante do Brasil me cansa um pouco eu me lembro de Tieta naquela cena dentro do bar que ela fala por que eu tenho que ter uma opinião sobre isso não pode deixar as coisas serem como são mesmo e pronto como é que você se sente eu adoro quando a Sônia fala ela vem com uma verdade e ela está danada da vida naquela hora eu sinto assim um pouco como ela naquele momento às vezes mas eu reconheço que é como eu disse mais cedo é uma é uma Caetano é uma condenação você gosta né não gosto é uma vocação é uma vocação mas pegando isso isso implica num estado de vigília permanente KK também partilha disso comigo ele compartilha pegando um pouco essa enfim essa reflexão toda o nosso atual presidente tomou posse citando você e tem usado você como uma como uma enfim uma referência muito respeitosa e até muito bonita de parte dele no sentido de que há o reconhecimento do poder por um grande artista mas eu outro dia ouvi um comentário que me ficou na cabeça uma conversa de você ah mas o Caetano se continuar nessa corre o risco de virar um poeta oficial de virar o compositor oficial do país isso de alguma maneira passa pela sua cabeça como é que você tem essa relação com o Fernando Henrique como é que ela é para você é muito boa não tenho não sinto problema dizem que ele te ouve muito por exemplo pergunta coisas para você não é verdade não é verdade Fernando Henrique é um sujeito muito muito desenvolvido mentalmente e para os problemas que ele tem que resolver ele está muito muito atento e pensa e sabe é uma pessoa que eu não sei de economia dos problemas e tem os números e não há não há menor chance de ele precisar ouvir alguma coisa de mim não existe tivemos encontros muito fortuitos os poucos que tivemos e relativamente pouco significativos mas o que ficou o que causa comentários como esse que você referiu aí foi o fato dele falar em mim no dia da posse mas isso é natural porque eu acho que o cantor de música popular todo mundo conhece que é respeitado e tal mesmo tempo respeitou embora discutido mas agradável e tal o presidente da república vai se empossar fala aquele nome o que soa bem pega bem é simpático é o tipo da atitude simpática para o público e de uma maneira elegante não é uma entendeu eu achei que é isso não é uma utilização assim achei que ele coincidiu dele ver aquele programa dos meus 50 anos enquanto estava descansando para a posse entre o dia do dia você não foi convidado para cantar na posse e ele gostou daquilo você foi convidado para cantar na posse e prefiram não eu acho que me convidaram acho que me convidaram eu não quis ir não para cantar na posse não quem organizou a festa me convidou mas isso eu não queria não até era ir para Brasília na altura não dava sair no verão eu acho de Salvador não quero então não queria mas eu não tenho medo de virar cantor oficial compositor oficial isso até eu não sinto nenhuma probabilidade o dia que eu tive com o Fernando Henrique foi no dia do lançamento de Tieta aqui no Banco Real e a única coisa que ele fazia era gozar da minha roupa porque eu estava de colete e ele ficou me gozando o tempo todo dizendo puxa vida se eu soubesse também tinha botado um colete e me sacaneando porque minha gravata ele dizia que eu não sabia dar o nó direito que ficava caindo descendo o nó mexendo comigo por causa disso não tem agora não vejo e depois quando quando eu fui lançar o que que era meu Fina Estampa aí eu ia fazer o Fina Estampa no Rio no Canecão eu ia fazer dois meses então eu precisava de publicidade porque a gente tinha apostado em fazer dois meses e era uma uma montagem dispendiosa com uma orquestra grande um show que eu adorava fazer porque muito bem acabado assim uma coisa maravilhosa com os arranjos de Jacques Morelambau mas tinha uma orquestra grande era um show que precisava não podia a gente não podia arcar com a possibilidade do Canecão não estar cheio então eu dei entrevistas e recebi todos os jornalistas para fazer publicidade para se falar naquilo para poder ajudar fui orientado nesse sentido pela produção do espetáculo e achei que estava tudo certo dei várias entrevistas uma para o Fantástico outra para Isto É outra porque quem ia chegando eu ia falando para ele dizer eu falei sobre algumas coisas estou usando esses dois veículos eu falei para vários mas esses dois foram muito nitidamente significativos eu falei inclusive sobre Fernando Henrique e sobre Antônio Carlos Magalhães e sobre sobre diversas coisas e assim literalmente tudo que eu falei de negativo eu falei a mesma coisa para os dois veículos a mesma coisa com a mesma complexidade basicamente a mesma coisa tudo que eu falei que soasse contra Fernando Henrique e contra Antônio Carlos Magalhães saiu só isso na Isto É e tudo que eu falei que parecesse a favor saiu só isso no Fantástico entendeu então na mesma semana você me via no Fantástico dizendo que Antônio Carlos Magalhães era maravilhoso porque tinha muita coisa a agradecer que os baianos todos tinham que agradecer a ele maravilha que era a restauração do Pelourinho e na Isto É a capa da Isto É eu estava dizendo assim Fernando Henrique que é o culpado da chacina no Pará dos sem terra entendeu e tudo isso mais ou menos eu disse mas era uma coisa completa e saiu o que eu dizia de ruim saiu na Isto É o que eu dizia de bom saiu durante um certo tempo então eu quero dizer houve isso por exemplo a Isto É saiu a capa uma fotografia minha e eu falando mal de Fernando Henrique assim de uma maneira sem grande escrito como chamada de capa dizendo que ele era responsável pelas mortes na parte de sem terra eu vou fazer uma pergunta ligada à questão do estável que é que é o seguinte você foi vaiado por estudante você sempre teve a sua na minha juventude gostar de Caetano Veloso era uma atitude não era uma uma consequência natural do gosto como é hoje era uma atitude e a sua vida era muito ligada a atitudes eu me lembro de você cantando de batom enfim tomando atitudes muito marcantes mesmo em relação ao comportamento etc tudo isso para ter uma pergunta prosaica que é o seguinte você abriu as portas da sua casa para a revista Caras quando eu vi aquilo a minha reação pode parecer uma coisa extremamente ingênua mas não só eu porque eu pude checar esse meu espanto com outras pessoas e eu falei mas como é que o Caetano uma pessoa que fez tanta coisa faz um negócio tão careta desse como pousar para a revista Caras eu nunca ia ter nada contra a revista Caras eu não tive coragem de comprar eu não tive coragem eu sentia a maior inveja eu achei a casa maravilhosa a casa é maravilhosa eu fiquei com vontade eu não tive coragem eu sou tímido eu sou tímido eu sou tímido eu sou tímido eu sou fã de caras eu acho caras uma revista que mostra muita coisa do Brasil especialmente as casas do Brasil inclusive a casa do Caetano bom mas o que você quer saber? eu quero saber se isso é um sinal quer dizer do tempo do que? porque me parece uma atitude muito quando eu comecei a trabalhar não existia a revista Caras não existia propriamente nada que fosse correspondente mas eu aparecia na revista Intervalo aparecia em tudo na revista Fatos e Fotos na revista Manchete não havia revistas que havia o Chacrinha tinha um intuito o programa do Chacrinha o Chacrinha tinha era outra era diferente tudo é diferente não é a mesma coisa não havia revista Caras como se o Chacrinha fosse a casa das pessoas a minha pergunta faz sentido porque eu sei que eu cansei de te ver em outras revistas pelo que significa de establishment entendeu o que eu quis dizer é a revista onde aparecem os ricos com as suas casas maravilhosas é eu nunca tive muito interesse na revista Caras eu não tinha não tinha interesse nem de aparecer na revista Caras nem de ficar olhando na revista Caras sinceramente não tinha as pessoas que me procuraram para fazer a reportagem eram muito gentis muito simpáticas e terminaram me convencendo eu fiz não havia nada de mal eu dou entrevistas leio as coisas que eu disse totalmente deturpadas leio imbecilidades incríveis nos jornais nas revistas entendeu eu 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 não tinha uma razão aquela pessoa aquela moça simpaticíssima um amor um fotógrafo era uma maravilha de pessoa então um sujeito maravilhoso eu fazia uma fotografia tudo e tal eu fiz Paulinha achava legal tá bom eu faço já tinha então eu não tive uma razão especial para fazer aquilo mas não encontrei nenhuma razão especial para não fazer aquilo eu por exemplo tenho sete anos que não dou entrevista à revista Veja não falo não falo porque achei que eles eles passaram demais do limite dos absolutamente suportáveis comigo no entanto a revista Veja é uma revista que apareceu justamente no mesmo período em que eu comecei a aparecer publicamente em 1967 ela é companheira de viagem minha e não pense que eu tenho dela apenas uma opinião negativa não acho que naturalmente é chato que a revista seja uma imitação da Time que a Estuér seja uma imitação da Newsweek que é uma imitação da Time nos Estados Unidos tudo isso é chato podia ser uma coisa totalmente diferente como parar de fumar agora o presidente manda proibir de fumar somente porque os americanos proibiram acho chato porque nunca ninguém no Brasil pensou isso antes entendeu eu acho mais interessante no Brasil é que você pode tomar ayahuasca e que não seja considerado droga e que não seja proibido isso é um fato que só tem no Brasil que é curiosíssimo entendeu isso me interessa mas não vai proibir cigarro depois que os americanos proibiram isso é chato isso é uma coisa assim falta de imaginação falta de liberdade de iniciativa nunca vejo aqui ter uma coisa pela primeira vez devia liberar a maconha antes aqui em vez de proibir o cigarro depois dos Estados Unidos entendeu acho que aqui devia ser droga devia ser livre livre e desencorajada porque você acaba com o valor que isso tem para o tráfico com essa economia paralela e acaba com esse moralismo imbecil isso não acontece nos Estados Unidos porque eleitoralmente é impossível os Estados Unidos na Inglaterra esses países não aguentariam a ideia sequer de um senador chegar lá no plenário e dizer eu eventualmente acho que se deveria descriminalizar a maconha ou discriminar como se diz hoje no Brasil descriminar enfim nos Estados Unidos não pode ninguém falar isso é um horror curiosamente a Holanda consegue fazer isso mas aqui pode fazer e é um país que tem também puritano a Holanda consegue fazer isso e é uma das fontes do puritano a Holanda tem uma coisa legal a Espanha também fez eu não sou eu não gosto de droga não tomo droga não gosto nem de chocolate nem como chocolate não tomo café não fumo mais há muitos anos que não fumo e bebo rarissimamente bebia tenor mas depois parei bebo muito raramente não gosto de beber todo dia acho que ninguém deveria beber todo dia não sei porque que na televisão aparece o fumo faz mal à saúde mas não aparece o álcool faz mal à saúde me dão explicações os americanos na verdade ficaram envergonhados por causa da lei seca não quiseram fazer com a bebida porque ia pegar mal mas é o mesmo velho puritanismo eles fazem com o cigarro que aí satisfaz o que eles desejam o que eles precisam fazer mas não entra no ridículo da bebida que já passou então vai pelo cigarro é outro caminho é só a razão que eu vejo para não dizer isso da bebida porque essa ideia de que você fuma e faz o outro fumar mas que a bebida não atrapalha o vizinho é uma ideia idiota porque uma pessoa bêbada atrapalha muito a gente uma pessoa bêbada ao volante mata as pessoas uma pessoa bêbada fora do volante pode acabar com a nossa conversa aqui pode estragar a nossa vida pode chatear a nossa noite pode acabar o seu casamento a sua felicidade não é bom não entendeu então por que que não bota da bebida então como é do Brasil então inventasse botar da bebida eu queria alguma coisa assim feita livremente libera maconha faz propaganda contra a bebida queria alguma coisa diferente até o Antônio Calado escreve um texto eu adoro ler o Antônio Calado maravilhoso mas um dia escreve não a bebida está na tradição mas a maconha não droga é droga bebida é bebida isso é burrice embora ele seja maravilhoso plena de acordo eu queria tentar uma ter a ousadia de tentar uma síntese para o desafio da primeira pergunta do Jeanette eu acho que a síntese poderia passar certamente por duas vertentes a criança e a arte a arte a beleza a estética ou seja aquilo que você am passando estava dizendo antes que a visão do artista que o artista tem da vida é uma visão real e não apenas ideal eu no meu trabalho estou verificando isso cada vez mais fortemente ou seja crianças expulsas da escola porque não aprendem a ler a escrever e porque não querem ficar porque não gostam em contato com a beleza com a arte com a cultura se educam fantasticamente aonde está a burrice na criança que não aprende ou na escola que não sabe ensinar e a minha percepção é que arte estética cultura não são instrumentos de educação eles são educação por si o que é que você pensa bom eu eu gosto eu acho eu concordo com sobretudo com a conclusão do seu raciocínio no meio do caminho quando você perguntou onde estava a burrice se na criança que não quer aprender ou na escola que não sabe ensinar eu tive vontade de quase interromper você e dizer está nos dois lugares a gente não pode tentar separar isso a burrice está e isso poder acontecer dos dois lados entendeu isso tem que ser superado por ambas as partes tem que começar de algum dos lados ou de alguém que não esteja em um dos dois lados talvez o artista ou talvez quem gosta de arte não é que joga uma outra coisa e sai por outro lado por outro por outro caminho mas eu acho que acho que a gente não pode também esquecer as responsabilidades individuais de todos inclusive inclusive de cada pessoa e a responsabilidade de cada pessoa vai crescendo à medida que a pessoa vai crescendo então uma criança vai tendo cada vez mais responsabilidade e as crianças hoje devem mesmo ter mais responsabilidade do que tinham há muito tempo atrás porque elas eram mais crianças do que são hoje elas não eram expostas a tanto conhecimento da vida como são hoje por causa da televisão do modo mesmo como a educação se desenvolveu e também porque elas se desenvolvem com mais velocidade há uma série de coisas assim e os homens não por serem pobres estão como é que se diz livres de responsabilidades e ainda por serem crianças pobres não estão livres de responsabilidades eu acho que que em cada posto em cada lugar que alguém está deve exigir dos indivíduos que estão perto de si inclusive no caso em que for preciso punir mesmo porque há uma tendência meio doentia de parecer que no livro desse cara lá do Rio um negócio sobre o meu nome do sujeito Olavo de Carvalho um negócio que era bom sobre isso que você substituir a responsabilidade individual por uma responsabilidade social que é sempre superior às responsabilidades individuais é doentio eu não gosto disso eu tenho um horror a ler aquelas senhoras fascistas de Copacabana que escrevem cartas para o Jornal do Brasil dizendo ah, essas crianças precisam ser punidas esses adolescentes são as mulheres chatas horrorosas que pensam que você deve botar a carrocinha de cachorro para levar a criança da rua entendeu? eu detesto elas porém eu não acho certo que você pense a culpa é da sociedade e se um menino de 17 anos mete uma faca no seu peito então você acha que está certo não está certo e ele como indivíduo tem responsabilidades morais sobre isso entendeu? e deveria responder legalmente também eu vejo por que não eu vou falar em crianças você vai ser pai mais uma vez mais uma vez está se tornando um hábito a terceira vez e o Chico virou avô pois é que inveja mas como é que tem sido para você ser pai depois dos 50 anos e ser novamente tem sido bom também ser pai foi uma coisa quando o Moreno nasceu foi uma mudança muito radical em minha vida nada me mudou tanto nada foi tão novo como informação para mim quanto isso e é muito importante porque foi uma coisa boa houve coisas muito ruins na minha vida que foram muito que foram que mudaram muito o rumo da minha da minha realidade pessoal mas nenhuma coisa nem das muito boas nem das muito ruins foi mais capaz do que o nascimento de Moreno de mudar minha perspectiva minha orientação minha sensibilidade tudo entras muito ruins então foi uma coisa muito boa e depois de anos quando o Moreno já tinha 20 anos nasceu o Zeca né então foi bom foi uma confirmação dessa dessa coisa incrível que é uma coisa que eu pensava até os 20 e poucos anos de idade eu estava certo eu e Dedé tínhamos decidido que não íamos ter filhos eu estava certo de que não ia nunca ter filhos eu tinha uma decisão assim sartreana entendeu não terei filhos inclusive influenciado diretamente pelo próprio Sartre mas depois eu resolvi que me veio um desejo quando eu estava em Londres quando começou a se falar que ia se tornar possível voltar ao Brasil eu comecei a ter vontade de ter um filho uma curiosidade e primeiro o Dedé não aceitou mas depois eu convenci eu a convenci e Moreno nasceu e eu que nem gostava de criança eu detestava criança olha aí você não sabia disso achava criança um negócio chato eu também eu também o Caetano nasceu eu mudei isso Caetano então pegando o grão em relação a como é que você vê hoje a influência que pode ter tido para você a sua experiência com psicanálise rapaz a psicanálise eu vou lhe dizer uma coisa você é psicanalista possivelmente você não vai gostar mas não é uma coisa que agradaria muito aos psicanalistas eu fiz muitos anos psicanálise e antes de fazer você sabe disso eu tinha uma atração pela ideia da psicanálise na verdade quando criança eu imaginei algo como exatamente como a psicanálise embora eu não soubesse que ela existia já lhe contei você inventou a psicanálise eu inventei a psicanálise eu inventei a psicanálise em Santo Amaro quando eu tinha uns nove dez anos de idade eu inventei a psicanálise pensei que devia haver um médico e achei que era que devia ser um médico porque a gente pudesse falar das nossas angústias e que aí houvesse uma conversa que a gente melhorasse tinha um filme aquele filme Próxima Parada Bairro Boêmio que tem uma mãe judia que o cara fala assim ai se Freud não tivesse inventado do complexo de ético minha mãe pois é justamente eu se o Freud não tivesse inventado a psicanálise eu acho que eu teria que inventá-la porque eu imaginei isso em Santo Amaro mas enfim então eu tinha uma atração e uma simpatia muito grande pela psicanálise e gostei muito de ler Freud que é um escritor brilhantíssimo escreve lindíssimamente bem bom inteligentíssimo mas o negócio da empreitada da psicanálise afinal de contas me pareceu que eu não eu não quero ser ingrato com a psicanálise porque com a psicanálise eu consegui muitas coisas há muitos conseguimentos importantes que vieram da prática da psicanálise de eu ter frequentado a análise porém são justamente os aspectos que seriam menos psicanalíticos do que aconteceu lá entendeu nenhum dos dos eventos decisivos na minha história que vieram da prática da psicanálise corroboram as ideias fundamentais da psicanálise eu quase que diria que antes pelo contrário você podia citar um exemplo é curioso isso mas é eventos decisivos cita um exemplo não é é meio eu posso dizer eu posso dar um exemplo de jeito de ser eu fiz psicanálise com três psicanalistas primeiro com um em Londres um psicanalista brasileiro que vinha em Londres depois com um moço no Rio e por fim com o doutor Inês o primeiro chama-se Abraão Brafman mora em Londres o segundo chama-se Rubens Molina e a terceira doutor Inês Bezoschei mas foi meio trocado porque eu fiz em Londres com Abraão Brafman porque eu estava muito muito mal eu tinha essa curiosidade desde que criança com a psicanálise mas não achava que eu tinha uma necessidade premente de fazer como um tratamento tinha curiosidade intelectual e atração por aquilo mas quando em Londres eu estava exilado eu fiquei muito mal psicologicamente então Dedé terminou localizando um psicanalista telefonando para ele me instigando a ir até lá e eu comecei e tal e era muito analítica essa análise no sentido em que ali esperava-se que o inconsciente falasse e os silêncios eram muito indutivos havia toda essa coisa e eu não posso dizer que não houve nada mas eu sinto que que ali eu não posso dizer que as coisas também não demorei muito tempo lá vim para o Brasil e aí fiquei na Bahia sem vontade nem provavelmente necessidade de fazer psicanálise mas foi voltando a vontade de retomar para ver até onde aquilo ia e porque permaneceu uma necessidade eu disse eu tenho que concluir isso não havia na Bahia quem eu fizesse morar no Rio por isso morar no Rio por causa para fazer psicanálise e fui procurar especificamente doutor Inês Bezuchê porque Carlos Augusto Nisseas que é um psicanalista de quem eu me fiz amigo em Paris mas no Brasil ele desapareceu da minha vida ele me tinha falado esse nome com muita admiração e entusiasmo e havia uma dedicatória de Clarice Lispector que é uma escritora que eu adoro desde os meus 19 anos que desde os meus 17 anos na verdade o primeiro conto de Clarice que eu li eu tinha 17 anos me apaixonei por ela então tem um livro da Clarice que é dedicado a Inês Bezuchê então se ela dedicou um livro a essa mulher e o Carlos Augusto me falou dessa mulher então disse eu vou procurar essa mulher no Rio então eu tinha vontade de fazer psicanálise com uma mulher por alguma razão eu queria achava isso interessante então se eu viesse para São Paulo eu ia procurar a Virgínia Bicudo mas como era para o Rio que eu queria ir eu fui procurar a Inês Bezuchê que era uma mulher encantadora maravilhosa mas que me atendeu uns três dias para primeiras entrevistas e por fim me disse que não tinha tempo e me indicou um jovem psicanalista que é Rubens Molina com quem eu fiz muitos anos e ele era diferente de ele era diferente de tudo disse de uma certa forma o que mais bateu em mim por parte dele foi o fato de ele ser muito diferente do que a gente entende ou do que se diz quando se tenta aprofundar a observação sobre a psicanálise ele era muito direto e falava das coisas imediatamente falava quase antes de mim ele ia se metendo dizendo coisas e muito rapidamente entendeu e aquilo aquilo foi muito bom mas eu não sei se aquilo é muito psicanalítico alguma coisa sim era mas as coisas que mais repercutiram em mim repercutiram porque eram coisas que se impunham e que eu não tinha chegado a ter coragem de pensar ele pegava e dizia isso não é a psicanálise isso não é o que profundamente se diz que é a psicanálise isso não é uma conversa do inconsciente que aí vai se revelar e aí ele é legível é esse aspecto é que eu nunca cheguei propriamente a ver na psicanálise entendeu embora ficasse muitos anos ali e tivesse tirado muito proveito daquilo mas por exemplo lendo o livro de Gellner onde ele dizima a psicanálise eu não não encontro no meu próprio histórico uma resposta a aquelas críticas que me parecem assim terminantes Caetano mas é Cacá você queria fazer uma pergunta antes eu ainda amo a psicanálise eu ia intervir quando Caetano estava falando das coisas boas e ruins que aconteceram na vida dele a propósito do nascimento do Moreno como uma coisa boa importante eu ia perguntar se você considera que a sua exílio quer dizer a sua viagem forçada a sua vida forçada sua ida forçada para longe se foi um momento ruim mesmo na sua vida ou se não como é que você vê isso hoje vejo como tendo sido bastante ruim para mim na hora e de uma certa forma aquilo me me pôs no meu destino de uma maneira que me fez sentir com menos liberdade em relação a planejar a minha vida eu tinha desejo de fazer outra coisa que não fosse música popular no início e depois que eu já estava fazendo música popular eu tinha ambições provisórias em relação a essa atividade eu queria fazer umas coisas que fossem significativas que dessem uma luz para o ambiente que dessem uma coisa para aquilo e eu então me retiraria para fazer outra coisa que eu julgava que ainda pudesse ser cinema mas talvez fosse algo mais ligado à literatura mas não sabia mas o ainda tinha muita esperança no cinema eu queria me recolher para decidir entendeu mas quando eu cheguei em Londres porque eu fiquei dois meses na cadeia e o Gil ficava dois meses na cadeia então aquilo me abateu eu fiquei muito deprimido e muito amedrontado então cheguei em Londres e fiquei deprimidíssimo por estar fora do Brasil porque eu fui expulso daqui entendeu então você é imagina o Brasil é um negócio tão importante ser brasileiro para mim não é um acaso indiferente pode ser para muitas pessoas talvez seja saudável que seja mas não é para mim para mim isso tem um significado assim essencial que diz alguma coisa a respeito do meu ser entendeu não é algo indiferente então estar expulso do país uma pessoa que se sente tão ligada a ele é algo assim quase insuportável então eu me senti muito abatido muito muito deprimido e não só eu procurei a psicanálise como eu me tornei me tornei menos corajoso em relação a a decidir sobre o meu destino então mesmo em Londres um produtor inglês nos procurou porque ele já tinha sido ligado a Polygram chamava-se Ralph Mace nos procurou a mim a Gil ele já estava em outra gravadora o pessoal da Polygram não teve interesse embora nós tivéssemos levado uma carta e ele que tinha ido para outra gravadora ficou curioso e o que serão esses brasileiros foi nos procurar e se disse encantado e produziu aqueles discos nossos na Famous Records em Londres aquele que tem Landa Landa e o Transa e o disco do Gil ele esse sujeito fazer isso para mim foi uma coisa miraculosa a gente ali jogado fora o sujeito se interessou achou bom achou interessante o que a gente fazia ficou entusiasmado então eu disse assim bom eu muito fiquei pequeno entendeu o eu mínimo entendeu e disse assim em time que está ganhando não se mexe entendeu se a música popular está funcionando pelo menos isso eu faço vou fazendo então isso já era a minha vida então eu voltei para o Brasil e continuei em música popular mas a impressão que eu tinha é que se eu não tivesse sido tão abalado por aqueles acontecimentos eu teria mudado de rumo eu não sei se seria melhor entendeu porque acho que o meu destino é esse mesmo de música popular e eu gosto muito por que que deixa eu te fazer uma pergunta assim porque aquele seu filme cinema falado entre outras coisas é um filme de cineasta tem uma integridade de cineasta muito grande por que que você não se empenha em fazer outro filme rapaz eu tenho vontade de vez em quando eu esboço eu não posso dizer que eu seja muito encorajado mas eu de vez em quando esboço faz um ano e pouco eu cheguei a trabalhar um roteiro com o Hermano Viana e com o Serginho Mekler sobre aquela peça Opa Iodo Bando de Teatro Holodum para fazer com os próprios atores e justamente porque apareceram os americanos que souberam que eu tinha esse sonho e queriam diziam querer produzir mas os americanos quando se metem começam a dizer como é que um roteiro deve ser que com dez páginas um conflito tem que ser negado e que na página 27 alguém tem que se entrar é muito chato porque era peça já era uma peça entendeu e uma peça que tinha a graça de ser aquilo que foi criada coletivamente pelo pessoal do Bando de Teatro Holodum que era a vida no Pelourinho antes da reforma e tal num cortiço no Pelourinho e nas ruas e a saída no carnaval e os blocos de percussão e tal aquilo eu achava que filmar com a arquitetura e o urbanismo da Bahia e a geografia ia ficar uma coisa encantadora eu acho que ficaria de fato mas aí os americanos ficaram assim eu ia ter que batalhar uma produção então pelo Brasil isso era possível mas ainda estava num período muito difícil agora seria talvez mais viável porque agora os caminhos para que se financiem filmes no Brasil estão mais mais desimpedidos Caetano dos últimos filmes brasileiros quais que você gostou quais que você acha que são você já falou do tieto eu estou te perguntando isso porque é uma produção agora volta a se fortalecer a produção do cinema brasileiro e volta a despertar interesse é muito bom é muito bom que que haja interesse em se botar dinheiro em filme e a gente precisa o Glauber Rocha não ia como você vê no livro do Maciel que você citou quando ele conta que ele chegou de Porto Alegre em Salvador e em Porto Alegre eles numa cidade mais desenvolvida do que Salvador então e europeia e eles eram um grupo de críticos de cinema jovem eles não imaginavam a possibilidade de fazer filmes eles tinham ambições intelectuais de escrever sobre filmes estrangeiros mas fazer um filme pretencioso no Brasil era algo impensável ele foi cair em Salvador mais ou menos por acaso e alguém deu o telefone do Glauber ele telefonou para ver quem era essa pessoa e então quando ele encontrou o Glauber que era um garoto de 20 anos de idade o Glauber já falava com ele como se ele e o Glauber fossem um cineasta importante e se sentia como alguém que ia fazer filmes importantes e não tinha dúvidas quanto a isso ele achou que isso é louco mas nunca vi foi morar na Bahia o Marcel foi morar na Bahia então esse desejo que apareceu no Glauber não pode se referir a nada é o nosso desejo como povo de criar uma cultura audiovisual em que a gente se veja e se enriqueça se complexifique e que possa crescer vendo entendeu e eu acho que isso está acontecendo com o Tieta agora mas olha só você vai lançar um livro agora então vai acontecer se eu conseguir terminar de escrever mas eu me lembro que esse seu filme até estava na estreia no Fast Rio você estava naquela noite acho que no Fast Rio teve uma crítica instantânea o filme acabou já estava um sujeito gritando lá atrás que era uma droga não era acabou era durante a projeção pois era durante a projeção era um crítico violento então eu acho o seguinte ao mesmo tempo que você é um sujeito assim muito o Marcos fica chateado quando vê você na cara acho que ele vai ser o herói dele que dava a boca de batom botava a pluma você saindo da cara então eu acho que as pessoas esperam muito de você e isso deve ser chato e acho que você vai lançar um livro agora e muita gente que não fala mal de você ou digamos não tem coragem de falar mal de você em relação à sua música ou dizer essa música é uma droga Caetano no espanhol é uma porcaria ou sei lá alguma coisa assim porque as pessoas têm medo de falar o que pensam no Brasil muita gente tem não é o seu caso evidentemente você não ficou chocado você não tem grilo de isso acontecer de novo por você ser um cara respeitado enquanto uma determinada profissão você vai se aventura como o Chico Buarque escreveu o livro agora e todo mundo é uma porcaria é uma droga não sei o que você não acha que isso tem uma coisa meio cruel nessa adoração que as pessoas têm por você nesses momentos que o artista quer fazer um outro troço diferente tem sim aquele dia quando o filme passou no Rio a primeira vez que passou o Cinema Falou eu fiquei chocado porque aquele sujeito que xingava ele gritava e me xingava xingava gritava meu nome xingava durante a processão do filme eu fiquei parado quieto mas fiquei sofri muito não conhecia ele não sabia quem era dizem que ele faz cinema e ele chama-se Arthur Omar foi bom que ele fez propaganda ele nunca mais esqueci o nome dele mas ainda não vi nenhum filme dele e ele mas eu fiquei mal porque ele xingava muito e depois na Folha umas cineastas mulheres deram entrevista as três não tinham visto o filme faziam questão de dizer que não tinham visto e as três me xingavam porque eu tinha feito o filme e elas não tinham visto diziam que não iriam ver você que produziu o filme foi eu com o Guilherme Araújo baratíssimo filme não gastamos nada era filmado uma vez cada cena gostei muito do filme gostei de fazer e gostei do resultado saiu exatamente o que eu queria agora desculpa sim não continue que eu vou mudar um pouco de assunto na mesma hora eu ia terminar que eu acho que por exemplo se eu escrever porque a pergunta dele era se o livro sai eu acho que existe um ambiente agora bastante hostil a própria ideia de que um livro meu saia porque há uma moda muito grande de as pessoas se utilizarem do recesso daquelas aberturas dos anos 60 e de querer dizer que pão pão queijo queijo cada macaco no seu galho e que alta cultura é alta cultura baixa cultura é baixa cultura e ficam com raro dos músicos populares no Brasil o Chico Buarque o Glauber Rocha escreveu um romance publicou um romance ele era cineasta vários cineastas americanos publicaram um romance Kazan Kazan escreveu alguns romances nunca vi ninguém protestar e achar que o mundo do romance foi maculado pela presença de um cineasta e cinema é show business o Jabô está se revelando um excelente jornalista pois é o Jabô é o jornalista mas jornalismo é outra coisa mas o jeito que escreve o Chico Buarque porque faz música popular escreveu um romance ele escreve o Chico Buarque quando saiu estorvo a primeira coisa que eu disse aos meus amigos o Périco Cavalcante deve lembrar que foi a primeira pessoa para quem eu disse isso é um estilo que honra a terra de Machado de Assis entendeu isso é a única coisa que você pode dizer do estilo de escrita do Chico Buarque não há como você fugir dessa evidência ele escreve bem o que dói nessas pessoas é o fato de saberem elas que o bem da escrita do Chico vem em grande parte do seu treinamento com letras de música popular entendeu em grande parte não só daí Chico é um menino que cresceu em ambiente literário filho de um grande escritor né agora ele desenvolveu o trato dele com as palavras na música popular e há ecos dessa sonoridade bonita nos dois romances dele ambos tem um texto de altíssimo nível indiscutivelmente belo como texto entendeu no entanto críticos respeitáveis por isso que eu no Fantástico fiz xinguei disso porque eu também tenho que demonstrar aquele batom a que você se refere eu não sou um sujeito obrigado a dizer coisas razoáveis entendeu não vou ouvir carão porque eu cheguei no Fantástico e gritei é porcaria o artigo do Wilson Martins é de fato uma porcaria aquele artigo eu não preciso conhecer toda a obra do Wilson Martins da história da inteligência brasileira entendeu para dizer que aquilo é uma porcaria bastava que eu lêsse somente aquilo entendeu e aquilo é uma porcaria não que eu não respeite ele não que eu não seja capaz de respeitá-lo em outras instâncias entendeu mas é que aquilo ali evidentemente era uma porcaria que nem sequer se explicava era um artigo que nem sequer tinha um mínimo de pudor de esconder o escândalo de que ele estava sendo escrito apenas porque ele estava como o Arthur Omar na noite do lançamento do meu filme indignado com o mero fato do Chico Buarque ter escrito um romance e pior ainda que seja bem escrito porque ele dizia assim que exista uma uma literatura comercial tudo bem mas essa imitação de boa literatura é a que é mais nociva quer dizer como é que a pessoa pode imitar boa literatura só fazendo boa literatura eu não entendo o que seja isso entendeu isso daí há algo de muito suspeito algo de terrível na verdade há um desejo de direita truculenta no Brasil que se manifesta em vários lugares truculenta fingindo-se de liberal que é brutal brutal e que nos ameaça cotidianamente Caetano infelizmente nós já estamos com 50 minutos o nosso segundo tempo é de 45 então tivemos prorrogação nesse caso puxa vida diga nada porque eu estava falando e ainda ia falar com o Janete eu gosto tanto daquele livro dele do do vices privados benefícios públicos porque ele é um é um economista que apresenta o pensamento liberal com eu li também o livro de Roberto Campos é grossão mas eu li eu me interesso me interesso muito pelos pensadores de direita acho muito importante muito interessante porque eu não sou de direita nem de esquerda eu sempre tive ligado à esquerda mas aquela ligação automática do artista popular com a esquerda eu acho intolerável em primeiro lugar e depois porque eu era meio suspeito o tropicalismo oscilava entre ser uma pretensão de verdadeira esquerda a esquerda da esquerda e uma 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 barretada ao mercado a força da competitividade livre isso era absolutamente explícito no tropicalismo então nós somos eu, Gil somos pessoas muito suspeitas politicamente quando aqueles estudantes de esquerda nos vaiavam eles não estavam sem razão entendeu? eu sei agora por isso mesmo eu não aceito aquele liberalismo que aparece com as perguntas como ele aparece no livro do Janete aquilo me interessa enormemente agora ouvir desaforo de quatro ou cinco caras truculentos que estão que querem fazer com que a violência antipopular e anti-humana se torne algo respeitável não eu não baixo a cabeça para esse negócio não baixo a cabeça para esse negócio não abaixarei a minha cabeça de brasileiro para esse negócio Caetano muito obrigado pela sua presença aqui essa noite eu queria agradecer os nossos entrevistadores essa bancada de entrevistadores agradecer a sua atenção lembrar que o Roda Viva está comemorando os dez anos e volta na próxima segunda-feira às dez e meia da noite até lá uma boa noite para todos e uma boa semana nada nada não é o soro o sol tem que se esconder no escuro quem na luz se banha por debaixo tudo é sol nessa terra dor é grande a ambição pequena carnaval e futebol quem não finge quem não mente quem mais goza e pena é que serve de farol existe alguém em nós em muitos dentre nós esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também existe alguém aqui fundo no fundo de você de mim e grita para quem quiser ouvir quando canta assim